Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais uma receita aqui, gente. Hoje eu vou fazer para vocês um bolinho delicioso de mel. Vamos lá? Vocês vão precisar de uma colher de sopa de brincarbonato de sódio. Aqui, gente, eu tenho meia xícara de mel, uma xícara de leite, duas xícaras de açúcar. Aqui eu tenho dois ovos com meia colherzinha de sal. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de manteiga e uma colherzinha de canela em pó. Aqui eu tenho quase um pacote de farinha de trigo, tá bom? Até você vai colocando a farinha de trigo, até soltar das mãos. Aí eu vou colocar primeiramente aqui o açúcar, os ovos e vou misturando os ingredientes, tá, gente? Já tô misturando aqui o mel, tá, gente? Já misturei quase todos os ingredientes aqui, menos a farinha de trigo, ó. Aí eu vou dar uma misturada aqui e vou acrescentando a farinha de trigo, tá bom? Aí, gente, ó, vocês vão acrescentando, tá? A farinha de trigo, ó, até desgrudar da mão, tá bom? Aí eu vou colocando aqui, ó, como é que vai ficar, ó. Tá vendo? A massa já tá ficando bem bonitinha, né? Tá vendo? Aí vocês vão mexendo, mexendo, até desgrudar da mão, né, gente? Pronto, gente, ó. Aí vocês vão mexendo, botando um pouquinho de farinha de trigo na mão, até desgrudar, tá? Vão fazer assim até desgrudar. Aqui, gente, eu tenho uma forminha untada, tá? Com farinha de trigo e manteiga. E aí as bolinhas vocês vão fazendo o formato, o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Vou fazer aqui umas aqui pra vocês verem. Aí vocês, ó, vão colocar afastado, tá, gente? Uma da outra, assim, porque elas vão crescer, tá bom? Eu vou fazendo aqui, daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Aí, gente, eu fiz a bolinha macia assim na palma da mão, tá? Aí vocês decoram com o que vocês quiserem, com o garfinho, o que vocês quiserem, tá? Aí eu vou levar ao forno, aí quando estiver pronto eu volto aqui e mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Oi, pessoal! Estamos de volta. Tá aqui, gente, ó, nossos bolinhos de mel. Aqui a forminha, tá? Que eu tirei. Agora eu vou cortar uma aqui pra vocês verem como é que ficou. Cortar não, vou comer mesmo, viu? Ficou muito bom, viu, gente? Parecendo aqueles... Aquelas bolachinhas de mel que vende no mercado, viu? Ficou igualzinho, aqueles pãozinhos de mel. Hum, ficou muito bom. Tá aqui, gente, nossa receitinha de hoje. Se você gostou, dá o seu gostei, comente, compartilhe, tá? É, ajuda a crescer meu canal aí. Um abraço, fica todo mundo com Deus. Até a próxima! Tchau!